Um encontro na Polícia Federal de Presidente Prudente reúne forças policiais de São Paulo e outros três estados brasileiros. Eles discutem o combate a organizações criminosas. O evento segue até quinta-feira. Segurança reforçada na sede da Polícia Federal de Prudente para o encontro que reúne representantes das Polícias Federal, Civil, Militar e Penal de São Paulo e outros três estados. Até quinta-feira, eles discutem a desarticulação de organizações criminosas. O seminário foi organizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, Polícia Federal e SAP, Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. E não é por acaso que a principal cidade do Oeste Paulista foi escolhida para sediar o encontro. A região concentra diversos presídios e é rota para o tráfico de drogas. A Presidente Prudente foi escolhida em razão da posição geográfica. Nós temos aqui na região várias penitenciárias. Essa é uma região muito importante para o sistema penitenciário nacional. E também pela já conhecida atuação de diversos órgãos públicos aqui da região no combate às organizações criminosas. A intenção desse seminário é a troca de informações para combater, desde o tráfico de drogas e todas as espécies de atuação tão nociva que as facções criminosas geram no país hoje em dia. A primeira palestra do evento foi do promotor de justiça, Lincoln Gaquia, que faz parte do GAECO, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo. O promotor, há mais de 10 anos, vive sob escolta policial 24 horas por dia por causa das diversas ameaças de morte que recebe de organizações criminosas. E ele destaca a importância de um trabalho integrado entre os estados. Nenhuma das nossas instituições conseguiria desenvolver um trabalho sozinho. Então, a grande importância de um evento como esse é demonstrar que é necessária uma cooperação e uma integração entre as agências. Não só aqui do estado de São Paulo, como do país todo. A gente está tratando, por exemplo, de organização criminosa que atua no país, em todos os estados, atua na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Então, se a gente também não tiver uma integração e uma cooperação entre as agências, nós não conseguiríamos desenvolver um combate efetivo. Então, se a gente também não tiver uma cooperação entre as agências, nós não conseguiríamos desenvolver um combate efetivo.